Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbu Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos falar aí de São Paulo, né galera? Notícias novas pra trazer aqui pra vocês Conto com o apoio de vocês nesse retorno, estou voltando agora para o YouTube Se você acha que o som tá de uma maneira diferente, quiser dar alguma dica, coloca nos comentários Se tá gostando como o conteúdo está sendo feito, coloca nos comentários É sempre muito importante esse feedback de vocês, eu fico muito feliz quando vocês dão o feedback Para que eu possa melhorar o conteúdo pra vocês, né galera? É exatamente pra vocês que eu faço isso aqui Então vamos lá, sempre lembrando pra vocês me seguirem nas outras redes sociais Se você não sabe, eu produzo conteúdo aqui falando apenas de São Paulo No Shorts, aqui do YouTube e também dos aplicativos de vídeos curtos Eu falo sobre todas as equipes, tá galera? Então se você ainda não me segue e quer me ver também falando de outras equipes Me segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar demais Então vamos lá, vamos começando aqui com a primeira notícia do São Paulo O São Paulo aí, né mano, está com esse problema do Ames Rodrigues E tivemos acesso a mais coisas a respeito disso aqui, beleza? E eu vou passar pra vocês aqui com muita calma Mas, primeiramente, o Ames Rodrigues Durante toda essa polêmica, tava a galera especulando O Ames Rodrigues vai embora, o Ames Rodrigues não vai embora O que afinal ele quis dizer O cara simplesmente foi se encontrar com a Kei Alves, rapaziada Se vocês não sabem, a Kei Alves é uma ex-participante do BBB Aí que foi, por muitos, até odiada, né? Durante a edição do programa e por vários aspectos Outras pessoas acham ela bonita demais Eu vou dar minha opinião aqui a respeito Até achava ela bonita, mas ela era tão chata no programa Que eu acabei deixando, assim, de achar ela tão bonita assim, mano Não sei, eu acho que a pessoa, além de ser bonita Ela tem que ser bastante gente boa E eu não gostei muito, assim, da Kei Alves Mas o Ames Rodrigues, que tem uma fama de ser um jogador Que pega a mulher demais, aí ele pega a mulher que ele quiser Até a galera já começar a especular, aí, que ele estaria, aí, tendo alguma coisa Com a Kei Alves Ele que até, né, mano, pegou, provavelmente, a Anitta, né? É um professor Paulo por aí Eu não tenho certeza Mas o fato é O cara é craque, dentro e fora de campo E aí, ela apareceu, inclusive, com a camisa do jogador, né? A camisa dele, aí Do Ramês Rodrigues e do craque colombiano A próxima notícia que a gente tem pra trazer aqui pra vocês hoje Mas eu queria comentar também a respeito disso Eu nem acredito, na verdade, que esse cara ainda teve a cara de pau De falar de novo da equipe do São Paulo É o Rodrigo Caio da equipe do Flamengo, né? Esse cara, ele é impressionante, irmão Ele é impressionante como ele não consegue Superar a equipe do São Paulo Seguir em frente Viver a vida dele, né? Ele que agora é um jogador em atividade Então, vamos... Ele falou uns negócios aí que ele acha que é verdade Vamos falar a verdade aqui Para o senhor Rodrigo Caio também, então, né? O Rodrigo Caio disse Que a história dele Ele queria ser lembrado pela história no São Paulo As coisas não deram certo pra ele por aqui E hoje ele se vê mais como um flamenguista Hoje ele se vê mais como um jogador aí Que é flamenguista A família dele é toda flamenguista A mãe dele, o pai dele, o filho dele Gosta de ir pro estádio Gritar mengo, mengo Foram as palavras desse cara E aí eu vou falar o seguinte Rodrigo Caio, por que você não supera o São Paulo? Você no Mundial de Clubes da equipe do Flamengo Você foi um jogador completamente inútil Completamente dispensável Falhou num gol feito pela equipe do Líberco Que deu o título para o Líberco E tirou o título mundial da equipe do Flamengo Vamos falar de São Paulo? Você era um jogador que, mano, eu tinha desgosto De ver me jogar na equipe do São Paulo Certo? Tinha desgosto E aí ele vem e fala um negócio desse O jogador que foi A cara A personificação Do fracasso do São Paulo Na última década Vem e fala um negócio desse Um dos momentos mais Não vitoriosos Da equipe do São Paulo Esse cara era a cara da equipe Então eu acho Um completo de um absurdo Ele falar esse tipo de coisa E agora, mano A história fala por si só É o ex-jogador Em atividade, né? Outro fato que eu queria comentar aqui com vocês Que está acontecendo aí na reta final do campeonato brasileiro Depois do jogo do São Paulo com a equipe do Bahia O Rogério Senne Deu claros sinais De que já perdeu o elenco do Bahia Tá, galera? Muita gente falando que Ah, o Rogério Senne Ele não perdeu o elenco do São Paulo Ah, o Rogério Senne Não tem problema de gestão de elenco Em time nenhum Porque tem alguns jogadores do Flamengo Que gostam do Rogério Quando ele joga com o Flamengo Eles vão lá em cumprimento do cara Jogadores do São Paulo Os Cistórios já adoram o Rogério Porque muitos deles têm o sonho de jogar aqui Como, por exemplo, jogadores de Coutinho Como era o Paulo do Maia E aí O cara chega aqui pra enfrentar o São Paulo O São Paulo vai lá pra enfrentar o time do Rogério Eles vão, mano Normalmente Cumprimentar o Rogério Senne É por isso que os caras falam Que não tem problema de elenco Mas tem E ele já tá tendo de novo Lá na equipe do Bahia Simplesmente depois do final do jogo Ele foi lá peitar o jogador E foi quase, mano Para a agressão física Parecia ali, né O clima ficou realmente Bem tenso E ele chega na coletiva E queima Simplesmente queima E foi o jogador Da equipe dele, né Ali, no caso O Vitor Hugo Falando que ele subiu para o ataque Num momento que não era necessário E acabou fazendo isso Eu acho o completo de um absurdo O Rogério Senne fazer Esse tipo de coisa E ele faz isso E a galera fica ainda passando pano É um cara que já perdeu o elenco lá Perdeu o elenco aqui E ainda bem que ele se mandou Porque se ele continuou A gente ia cair Para a equipe do ano No jogo da rola Mas quero saber Se tu concorda Com tudo isso que eu falei Se tu acha que aí O Rodrigo Caio É um jogador medíocre Se tu acha que o Rogério Senne Era um cara que já tinha perdido o elenco Põe aí nos comentários Porque nós vamos falar De transferências Tá, rapaziada Vamos falar De transferências aí Do Tricolor Paulista O São Paulo aí Está entrando Na Na janela de transferências Para contratar os jogadores Das posições Que eu já te conto Já falei para vocês Ponto esquerda Já falei para vocês também O São Paulo Que era o centroavante Reserva para o Caleri O São Paulo Também deverá Ir atrás De Novos jogadores Caso saia Jogador da equipe do São Paulo Pode acontecer também De sair jogador Da equipe do São Paulo E caso saia jogador O São Paulo vai ter que trazer Mais atletas Do que era esperado Tá, pessoal? Então o que acontece, rapaziada? Vamos começar aqui falando É Do Everton Ribeiro Muita gente me pergunta Do Everton Ribeiro O que aconteceu Ainda Tem a possibilidade De contratar o Everton Ribeiro Tem sim, galera No São Paulo Tem essa questão Do Rames Rodrigues Beleza? O Rames Rodrigues Ainda é um negócio Muito nebuloso Ao mesmo tempo Que ele não falou Que quer sair Do São Paulo O Rames Rodrigues Deixou claro Que ele não quer Ser reserva Beleza? E ele sendo reserva Ele vai querer sair Tá bom? Nesse momento O que a gente tem O que a gente recebeu Do Rames Rodrigues É que ele tem Contrato com o São Paulo O São Paulo Não quer se desfazer dele O Dorival Vai tentar Encontrar um encaixe Falo pra vocês Pelo que eu sei de tática Apesar De gostar muito Do Rames Rodrigues Apesar De achar Que o São Paulo Tem sim Que fazer um encaixe Para o Rames Rodrigues Jogar No time titular O time titular Jogar em volta Do Rames Rodrigues Ao mesmo tempo Eu acho Que o Dorival Vai ter um papel Difícil De conseguir fazer isso Acho que ao mesmo tempo É muito provável Que o Dorival Nem queira Fazer isso Então assim Existe a chance De ele querer sair Beleza? Ah, mas a multa dele É de 50 milhões Paga a multa Que leva Essa é A postura Que eu quero Da diretoria do São Paulo Mas essa não é Uma verdade absoluta Às vezes Tu tem um jogador Desse E tem uma cláusula Do contrato Que a gente não está sabendo Às vezes Tu tem um jogador Desse E tu não quer Por exemplo Acabar com a possibilidade De outras contratações Desse que late Mais lá pra frente Então acaba facilitando A vida do jogador Eu como torcedor Não quero que o Hermes Rodrigues Saia do São Paulo Acho que a gente Pra disputar a Libertadores De 2024 É muito importante Ter um jogador Desse que late Na equipe Beleza? Então assim O que é que acontece? O Hermes Rodrigues Pode acabar saindo Ou numa rescisão amigável Em última instância Chegando aí Um time da Arábia Pra querer levar ele Mas isso eu acho mais difícil E 50 milhões Pra levar o Hermes Rodrigues Mano Infelizmente Se ele não Der Liga Ele pode levar E o São Paulo Teria o substituto Um jogador Que não é A mesma posição Não é Exatamente De um pifador Mas é um jogador Que São Paulo Queria Para substituir O Hermes Rodrigues E esse jogador Seria o Everton Ribeiro Ele já não está sendo Tão utilizado lá Já está sendo Criticado de novo Pela torcida Da equipe Do Flamengo E pode acabar Deixando a equipe Na próxima temporada Para reforçar O tripulou Paulista O Everton Ribeiro Tinha deixado claro Que não queria reforçar O rival do Flamengo Que no caso Seria aí O Fluminense Ou o Vasco Ou o próprio Botafogo Então o São Paulo Não é o rival do Flamengo Ele poderia Vir jogar Aqui no São Paulo Mas quero saber A opinião de vocês O que vocês acham De Everton Ribeiro Na equipe do São Paulo Deixa aí Nos comentários Que agora O assunto É sério Tá rapaziada Temos um problema De contrato Dentro da equipe Do São Paulo Temos um problema De contrato Que pode virar Um caos Para 2024 E estamos falando dele Do principal Zagueiro da equipe Do Tricolor Robert Arboleda Ele junto com o Beraldo É coisa linda Inclusive Eu reparei Que o Beraldo Na ausência do Arboleda Não é que ele piora Não é que ele não é Esse zagueiro todo Ele é Só que O Beraldo Na ausência Do Arboleda Ele acaba Não Melhorando tanto Então O Arboleda É aquele zagueiro Que ele melhora Quem tá do lado dele E a gente viu O Beraldo Junto com o Diego Tomou uns 5 Da equipe Do Palmeiras Com falhas diretas Dos dois jogadores Inclusive o Beraldo Falha naquele jogo E aí o Arboleda Galera Se destacou muito Inclusive Foi Foi teu levantamento Pelo SPFC Estatística Mostrando Que com o Arboleda Poucos gols Foram tomados Por exemplo A gente tomou Um gol da LDU Depois dos outros jogos Não tomamos gol É realmente Um aproveitamento Absurdo Absurdo Estratosférico Mas o contrato Do Arboleda Vai até Dezembro de 2024 A gente teve ali Todo o imbróglio Na renovação De 2021 Renovou Até o final De 2024 Então assim No meio do ano Já vai poder assinar Um pré-contrato Com outra equipe No final Ele sai de graça Para qualquer Outra equipe Então a gente Pode ter aí De novo Um problema Contratual Com o Arboleda E se ele quiser sair E tiver algum time Interessado Ele vai acabar Saindo ainda Com um valor Muito baixo Então assim Não sei O que pode acontecer Até porque Tem o Alan Franco Que a torcida Gostou demais Tem o Ferraresi ali Que a gente não sabe O que vai ser Pode virar Até o melhor zagueiro Já falei para vocês Que tem capacidade Para ser o melhor Zagueiro desse time E se ele começar A avancar o Arboleda O Arboleda vai querer sair A gente sabe Que o Arboleda É um zagueiraço Mas quero saber A opinião de vocês Vocês renovariam O contrato do Arboleda Daria mais tempo Para ele no São Paulo Aumentaria o salário dele Daria quanto mais tempo Ele é um jogador Tão jovem assim Já né O Robert Arboleda Para vocês terem ideia A idade dele galera Ele tem hoje mano Ó 32 anos né Vai ter 33 No final desse contrato Aí você renovaria Por mais tempo Você renovaria Até ele ter uns 35 anos É isso que pega Tá rapaziada Hoje ele entrega muito Hoje ele está jogando demais Mas e amanhã Será que ele vai manter Esse mesmo nível Nos próximos anos São Paulo hoje Está um time cada vez Mais competitivo A gente precisa dos atletas No mais alto nível E foi isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Peço que comente Peço que curta Peço que compartilha Peço que apoie O nosso trabalho Que siga Nas outras redes sociais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado por assistir E até o próximo